...de presença não, lista de adesão, mas bem à vontade, para quem se sentir a vontade de assinar, que foi assim, 5 de dezembro de 2014, Conselhos Comunitários de Segurança Cidadã, uma nova proposta. Ao final do curso de Convivência e Segurança Cidadã, turma 4, do CCI, Cidade Nova, considerando a importância e ao mesmo tempo a complexidade dos temas abordados nas palestras e debatidos entre os grupos docente e discente, bem como a riqueza de experiências ideais que envolvem tantos representantes do poder público, funcionalismo, como a sociedade civil, voluntários dos conselhos e entre outros conselhos participantes e, dessa forma, visando manter o contato mais direto e estreito entre esses setores em busca de alternativas para fortalecer a atividade da segurança pública, vem sugerir nova proposta de mudança na nomenclatura do Conselho Comunitário de Segurança para Conselho Comunitário de Segurança Cidadã e de fortalecimento de estrutura e funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança, com reuniões periódicas por RISP, região integrada de segurança pública, de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, para discussão de temas afetos à segurança pública no Estado do Rio de Janeiro com caráter consultivo e ou deliberativo, sendo estas abertas às comunidades, autoridades, representantes dos órgãos do poder público e convidadas. Entre os objetivos das reuniões periódicas dos conselhos, desenvolver atividades que envolvam interação entre os componentes dos diversos conselhos e de outros conselhos e membros natos, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes penitenciários, tais como palestras, conferências, qualificações, dentre outras, promover a aproximação contínua entre os conselhos e as três esferas governamentais, discutir e propor a adequação permanente das normas que regem o funcionamento dos conselhos de segurança, criar um canal permanente de diálogo com o CONSPERG, Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, da realização das reuniões periódicas, serão mediadas por representantes a ser indicados pelo ISP barra RJ e ou por membros do Conselho Comunitário de Segurança escolhidos em plenário e com posição de mesa mista. Cada reunião será precedida da elaboração de pautas sugeridas pelos membros dos conselhos que deverão ser encaminhadas ao comitê gestor, formado por representações dos diversos setores, com 15 dias de antecedência da data da realização da reunião. A partir da escolha dos temas da pauta, deverão ser convidados a participar da reunião instituições envolvidas na respectiva temática. Caberá ao ISP oferecer suporte técnico e logístico para essa realização. A coordenadoria dos conselhos comunitários de segurança será responsável pela identificação escolha dos espaços onde serão realizadas as reuniões por ISP. Contando para isso com o apoio dos conselhos comunitários do município que, no caso, será a sede da reunião. As reuniões periódicas contarão com um comitê gestor que terá por objetivo auxiliar a coordenação das atividades desenvolvidas por um fórum permanente dos conselhos comunitários de segurança já sugerido em encontro dos conselhos daqui do estado do Rio de Janeiro, cuja implantação se faz necessária com o mínimo de quatro reuniões por ano. Haja vista a urgência das demandas reprimidas e ações não concluídas nessa área. Ok? Está bom o documento? Uma sugestão. Sim. Os objetivos deveriam incluir e promover os direitos humanos. O assunto do nosso debate, que é um todo. É bom.